Conexão Up no ar e eu estou aqui com a Silvia Goulart que hoje vai nos tirar todas as dúvidas de como entrar na agência e hoje é dia de nós falarmos do investimento de quem quer entrar na agência na Upmodels. Como é que funciona Silvia? O modelo após passar pela avaliação ele vai entrar na agência, vai fazer um material fotográfico. O modelo contrata os serviços da agência pelos nossos serviços prestados a gente cobra uma taxa de agenciamento e todos os trabalhos que o modelo fizer ele vai receber um cachê por conta dos trabalhos. Tá, ele recebe esse cachê e esse cachê já vem com ele que paga a comissão para a agência, como é que funciona o percentual? Todo o gerenciamento da carreira do modelo surge do nosso trabalho, né? Então todo o trabalho que o modelo faz, 30% é direcionado à agência. Tá, e esse valor que ele desembolsa, o primeiro valor, é só um valor ou tem que ser mensal? Não, nós da Upmodels a gente cobra uma taxa de inscrição para ele entrar na agência junto com as fotos. Depois, se o modelo, quando o modelo precisar atualizar o material, ele vai pagar uma taxa de atualização, que não é a mesma do valor inicial para entrar na agência. E Silvia, e a questão das fotos? Ele já vem com as fotos ou vocês é que providenciam? A gente prefere que faça o material na agência. Para ficar tudo no mesmo padrão. Exatamente, pelo padrão e pela orientação que a fotógrafa da agência dá. Porque às vezes o modelo vem com o material já pronto, mas quando a gente manda um teste para ele, ele não sabe o que fazer, não sabe como posar. Então toda essa orientação, essa preparação é feita na agência através dos nossos profissionais. Quando você faz as fotos com um leigo, você acaba tendo fotos. A gente sempre quer mostrar o melhor na foto ou maquiada e nem sempre é isso que vocês precisam. Vocês precisam da pessoa mais crua, mais natural. E até por conta de Photoshop, que às vezes a gente recebe material desatualizado. Às vezes a mãe fez uma fotinho lá quando ele tinha cinco meses, hoje a criança está com um aninho. Mas ela adora aquela foto, ela nos manda. Então a gente precisa... Se não representa a realidade. Exatamente. A gente prefere fazer o material atualizado dentro dos nossos padrões, para que ele, quando a gente encaminhar para um trabalho ou para um teste, ele realmente tenha chances de ser aprovado. Perfeito. Semana que vem, a Silvia está aqui de novo para nos tirar mais dúvidas de quem quer seguir a carreira de modelo.